Para acrescentar o psyllium nas massas de bolo, para acrescentar valor nutricional, devo acrescentar mais líquidos? Qual seria a proporção de líquido e psyllium? Muito obrigada, sou sua fã. De nada. Então, você não vai adicionar uma quantidade muito grande de psyllium, né? Geralmente, você vai combinar o psyllium com a goma xantana. Se você quiser substituir a goma xantana na totalidade, se eu, por exemplo, nas minhas receitas, a gente coloca 2 gramas de goma xantana, então, você vai utilizar aproximadamente 5 gramas de psyllium, tá? Então, você vai testar na sua receita. Por que não tem como eu te dar uma proporção? Porque você depende da sua receita, depende dos outros ingredientes, né? Se você adiciona um líquido, se você adiciona o óleo, quantos ovos você adiciona. Então, depende do restante dos ingredientes, depende da proporção dos demais ingredientes para eu saber se você vai precisar de mais ou de menos líquidos. Mas, como a receita já está equilibrada com a goma xantana, provavelmente, você não vai precisar alterar muito a quantidade de líquidos, tá? O ideal é que você faça a receita original, ou então, observe bem a pessoa ensinando, veja o ponto de hidratação da massa, e aí, quando você fizer a substituição da goma xantana pelo psyllium, você busque deixar a sua massa no mesmo ponto de hidratação que você viu no vídeo, tá? Ou que você testou em casa. Mas é importante sempre que você for alterar algum ingrediente, saber qual é o resultado original, o resultado inicial daquela receita, para você saber e entender como e de que maneira, né? De que maneira aquela alteração que você fez de ingrediente alterou também o resultado final. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto